E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira mais uma vez com você e hoje com uma boa notícia. Vai ter tela aqui, tá? Eu vou te mostrar como configurar efetivamente novidade no frete da Amazon. Aí você pode falar, mas eu já sabia. Que bom ver se tá certinho, se tava configurado. Se você não sabia, porque a gente também não sabia que tava rolando pra todo mundo, mas já está rolando uma forma de você integrar, né, automatizar o cálculo do seu frete, a criação da tabela do seu frete na Amazon pela própria Amazon. Fazendo como, tá? Você vai poder, tipo, selecionar se é uma tarifa balcão ou se é uma tarifa do seu contrato, efetivamente, pra poder inserir dentro da Amazon. Isso trouxe um dinamismo muito bom, tá? Muito bom mesmo. Os fretes estão batendo certinho e, além disso, né, além deste ponto, tá? Você tem a certeza que o frete tá configurado corretamente. Ele vai ser atualizado se houver atualização também na tarifa do correio. Isso trouxe a solução pra um problema que a gente tinha na Amazon, que era realmente a dificuldade de criar a tabela. Eu também tava usando a tabela própria criada pelo Melhor Envio. Embora, tá? Apesar de você colocar a solução de frete ali, se você não tem um contrato, você vai colocar tarifa balcão ou você vai colocar uma tarifa mais próxima que fique dentro do que você já tem pelo Melhor Envio, você pode continuar usando o Melhor Envio pra comprar os seus fretes, tá? O Melhor Envio ali integrado com o Bling ou com o teu sistema, se fizer a integração. É uma das melhores soluções que a gente tem pro frete da Amazon, né? Tem também três fretes fáceis, tem outras soluções, mas o Melhor Envio rola muito bem. Então você vai poder continuar usando isso. Foi um grande avanço, uma grande vitória da Amazon. Então os fretes estão mais fáceis e melhor. Fica comigo na tela agora que eu vou te mostrar qual a configuração que você tem que fazer passo a passo. São duas telinhas que você vai ter que navegar e a parada já vai estar rolando, a sua tabela já vai estar redondinha, tá bom? Então vambora, vamos junto, um grande abraço e fica na tela. Um, dois, um, dois, três e vai! Então vamos lá agora, galera, como fazer, né? Falei uma gola, galera, né? Mas vamos lá, como fazer, tá? Mão na massa mesmo pra fazer a tua configuração de envio na Amazon. Então você vai entrar aqui, configurações de envio, certo? Feito isso daqui, você vai cair nesta tela. Deixa eu voltar uma telinha aqui, eu já tinha deixado aberto. Mas vamos voltar nessa tela aqui sem problema, tá? Você entrou aqui, você vai vir primeiro em configurações de envio gerais. Isso é um ponto importante aqui, tá? Entrou nessa tela, você vai ver que tem contrato de envio. Você vai entrar pra editar aqui pra você poder informar. O nosso já está preenchido. Aqui é onde você vai selecionar o seu contrato, tá? Se você tem contrato com os Correios, você vai buscar isso junto ao seu contrato, qual que é o teu contrato, né? E se você não tem contrato com o Correio, você pode usar Balcão. Como eu falei anteriormente, se você usa Melhor Envio, tá? A gente está buscando uma solução com eles lá. Se eu já tiver falado anteriormente no vídeo, é porque tem uma tabela pra você utilizar que sempre vai estar mais barato lá. No nosso caso, aqui, encomenda 2.1, prata 1. Vou salvar aqui, tá? Agora ele me fala, ó. Aqui ele está falando que eu não posso porque está habilitado em algum lugar, mas o de vocês vai dar tudo certo, tá bom? Porque o próximo passo agora é ir em modelos de envio. Dentro da parte de modelos de envio, vocês têm a opção de criar um novo modelo de envio. Quando que vai ser interessante eu criar um novo modelo de envio? Vai ser interessante quando você tem uma tabela de transportadora configurada, tem alguma outra coisa num outro modelo de envio. Então, você pode criar um novo modelo de envio, tá? Aí você coloca aqui, vou criar um novo modelo de envio. Esse modelo de envio pode chamar, tá? Deixa ele carregar. Vai carregando, vai. Vai carregando, vai. Vai carregando, vai. Vai carregando, carregando. Carregou. Então, aqui eu vou chamar, por exemplo, de modelo Correio Automático, tá? Contrato, etc., como for, tá? E aqui, pode deixar por item baseado em peso, você vai ativar a automação. Ativou a automação, ele vai te perguntar qual automação que você quer usar. Por isso que você tem que configurar lá antes, senão quando você chega aqui ela não vai estar habilitada. Coloca o próximo, ele vai te perguntar. Encomenda padrão PAC Correio, é isso? Sim. E expressa SEDEX Correio, é isso sim, tá? Aí ele vai pegar confirmar. Confirmar. Aí ele vai confirmando aqui. Sempre vai dar uma carregadinha, tá bom, gente? Então, acredito que a tendência com tudo que a gente tem é que realmente ela precise cada vez mais, né? Dessa função, tá? Feito isso daqui agora, então, você vai ativar o automatizar as atualizações das configurações de frete. O que é isso aqui? Isso aqui quer dizer que sempre que atualizarem no Correio, a Amazon vai atualizar o seu frete. Essas são as entregas disponíveis. Se você quiser botar a agenda do CEPOIN, não é obrigatório, eu não recomendo aqui. E você vai salvar, tá? Salvou, eu não vou salvar porque a gente já criou uma, tá? Salvou, ela vai aparecer dentro de modelos de envio. A gente tinha criado aqui, ó, novo modelo de contrato, ó. Que é esse modelo de cima aqui. Novo modelo de contrato, a Amazon quer optar como default, tá? Ó, tá? Então, ela já veio no modelo aqui em cima, ó. Novo modelo, contrato, correios, tá? Então, aqui é o frete que eu criei. Só que você vai ter, às vezes, nos seus produtos, se você já tá rodando, um outro frete, né, vinculados ao seu inventário. Então, o que você vai fazer agora que você já sabe alterar, né? O nosso modelo de template, você tem que clicar pra mudar pro padrão da Amazon aqui. Porque provavelmente você tá com esse aqui, ó. Tipo, modelo padrão Amazon, ou você criou um outro contronome, tal. Ó, pra você não ter que alterar todos os produtos, se você só usa correio, você vai vir efetivamente em alterar modelo, tá? Dentro da alteração de modelo, esse daqui eu vou fazer mesmo. A gente deixou sem fazer pra poder fazer em tempo real com vocês. Tem os carregamentos de página, tudo mais. Mas, gente, isso aqui adianta muito a nossa vida, como eu já falei anteriormente. Ativo aqui, ó, correio próximo. De novo, né? Pax, sedex, só mostrando pra vocês como não muda, tá? Tanto criar como alterar o processo é o mesmo. Tá carregando. Porque quando você coloca isso, acho que ele tá criando as tabelas ali atrás, pra isso que demora um pouquinho. Ativo automatizar, vou salvar, tá certo? Feito isso, todos os meus fretes que já estavam vinculados a esse modelo aqui, eles já estarão rodando no modelo padrão, tá? No modelo de tabela correio, isso que eu acabei de criar, tá? Essa é a configuração final. Então, se você criar uma nova, porque você tem alguma transportadora, alguma coisa envolvida no meio do outro frete, você vai lá em inventário e altera o modelo de frete dos produtos, né? Pro modelo que você alterou. Se você já usa só correio, você pode alterar a tua tabela que você tá usando e ela fica dinâmica, tá? Então, ela vai criar aqui. A gente fez comparativo, tá bem justo dentro do que seria, tá? Então, tá bem interessante. Esse aqui, por exemplo, nós tava dando 10,60 antes do cálculo, agora tá com 10,91, então tá bem tranquilo dentro disso. Evolução da Amazon, parabéns, time Amazon, ficou muito bom isso, tá? Muito, muito, muito bom isso, pra poder ter um frete mais dinâmico e mais correto dentro da plataforma. Valeu. Grande abraço pra todo mundo. Tchau. 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 Tchau.